Obrigado. 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 o o o o o o o o eu quero falar mais a abhi-tacki de set-up total o que tem remaining em que a co meri a hoje a rima mas eu não soube mas já não chanava que eu não sei que eu não sei mas oh meu Deus que eu não sei que eu não sei que eu tenho que eu não sei que eu o 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 Harper at the genetic level over its area of geographical distribution. अगर जैसे मैंने बोला रूल्फिया ओवेट एरिया है यह हिमालियन बेट नियुक्त पॉटेंशियल है यहां पर हाया ना सिंगल स्पेसीज है अगर जैसे मैंने बोला रूल्फिया ओवेट एरिया है यह हिमालियन बेट पाई जाता है अगर इसको तराई के बेट में लेकर आया कहीं पर और देवलब करें तो उसका क्या होता है जो इसका एक सबस्टेंशिस से अप्टेंट करते हैं वह सबस्टेंश का नाम है क्या मोलते हैं इसकी जो कंसेंट्रेशन ने वह é um o o o o o o o o o a 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 o diversity o meu filho o meu filho o bata-cata a 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 para o se te kibar em barco de alta ou se te mato é uma novidade a cobalho de da minha minha comunidade a poupilete a poupilete a poupilete a poupilete a poupilete a poupilete um a 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 se verliera e elas são 1 2 2 4 2 2 2 upon is is richness and is evenness evenness é 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 em baço não é que a alfa diverso de cada um e within community yeah habita para que ela é isso que o doubt é o anuska and mano and a ansiqa e isso que dá um bita a pouco a 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 щё a 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 que a a a a a a em um em dia você tem que entender que ele é uma coisa mais curta a place on my que a co a hyena e it is the diversity a ticket a president in a range is a a community to get as said by diversity of habitat ecosystem ecosystem over a total landscape land landscape geographical area clear कि पहला हमने बाग की alpha दूसरा बीटा तीसरा गामा जब गामा के बाद बाद के थे तो हमने कहा है एक land escape या फिर जेफेटिकल एरिया में पर पर कितने टाइब का de um eu eu E aí weirdest de jume million years me abita abita de milion years me evolution oi é o street of your a a me ta t a o que é isso que eu tenho que o problema a área por arrasco a rar e-mail rares a monarra a com a malho que problema não é a 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 que enjoys de o país aqui 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 para parado que tenha que quero mostrar o número 5 milio 1.5 de ronco e rata e De rote é é a 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